O que levaria o pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria o filho a obedecer seu pai se entregando à morte? Mesmo sendo Deus se doou, da cruz não fugiu, ele me amou de tal maneira Que escolheu os cravos, a mão segurou o martelo, foi a mão de Deus Os cravos que feriram seu corpo, eram meus e seus A mão segurou o martelo, era a mão de Deus Os cravos que feriram seu corpo, deviam ter sido meus Amém 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 Amém